Quero ser como criança, te amar pelo que és Voltar à inocência e acreditar em ti Mas às vezes o sol é barato Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração Este é o momento que nenhuma mãe quer presenciar A partida de um filho A dor e a angústia tomam conta do seu coração Dona Ruth Moreira, mãe da nossa saudosa Marília Mendonça Jamais imaginaria que aqueles momentos que passou com sua filha Recentemente seriam os últimos Um momento de comunhão e adoração a Deus Que tocou os nossos corações E com certeza tocará o seu também Mas antes de entrarmos no tema do vídeo Eu peço que deixe o seu like para nos apoiar Compartilhe esse vídeo E se inscreva em nosso canal Ativando as notificações A cantora Marília Mendonça Nunca escondeu a sua fé Ela constantemente demonstrava isso Postando vídeo de louvores a Deus Em um dos seus últimos vídeos Ao lado de sua mãe Ela tocou profundamente os nossos corações Juntas, elas louvaram a Deus Como se fosse pela última vez A canção Abraça-me Do cantor David Killa Um momento impactante Que você verá no vídeo a seguir Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes estou levado Pela vontade de crescer E deixo de simplesmente Crer Viver Longe do seu amor Longe do seu apago Senhor Abraça-me 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 Com seus braços de amor Abraça-me Em uma postagem do ano de 2020 Nas suas redes sociais Sua mãe prestou uma linda homenagem a ela Na ocasião do seu aniversário Poderia escrever um livro Para expressar tamanho amor e admiração Que tenho por você Mas como diz que amor é atitudes E não palavras Só passei para te parabenizar Por mais um ano de vida, filha Que Deus continue te abençoando Te dando muita saúde, paz E sabedoria Para continuar a sua caminhada Até aqui nos ajudou o Senhor Parabéns Te amo eternamente Mas a postagem que mais nos emocionou Foi feita pela própria Marília Mendonça Um dia antes de sua partida Homenageando a sua querida mãe Acordei cedo para procurar um buquê E uma cesta de café da manhã para você Eu que organizei Viu só como tu adulta Eu não sei quando você vai ler isso E se você vai ler Ressaca né bebê Mas eu estou aqui para te lembrar Mais uma vez O quanto eu te amo Seu cuidado e carinho Ultrapassam o limite do ser mãe Você com seu coração gigante Não se conforma em simplesmente Ser mãe de Marília e João Gustavo Mas é mãe de todos que amam de verdade Seu coração deveria ser estudado E reproduzido nas próximas gerações O mundo seria mais bonito Se existissem mais rutes espalhadas por aí Obrigado por cuidar tão bem Do amor da minha vida Seremos sempre nós Conectadas Entrelaçadas e fortes Juntas Te amo mãe Para sempre Feliz aniversário Assim como a poça Anseia por águas Como tela seca Precisa da chuva Meu coração Nem sede de ti Nem meu E Deus meu Assim como a poça Anseia por águas Como tela seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de ti Nem meu E Deus meu E Deus meu Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Nesse lugar Vem com teu rio Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Assim como a poça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Meu coração Tem sede de ti Rei meu Que Deus meu Que Deus meu Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva Nesse lugar Vem com teu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Vem 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 Vai chover Senhor Abre as Desconfortas o céu e faz chover, essa geração precisa da tua chuva, essa geração precisa. Faz chover, faz chover Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar, vem com teu rio. Senhor Jesus, inunda o meu coração. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.